O WINDOW lançou vídeo da nova casa do LEG Eles convidaram para ir para esta casa, chato Só que eu disse, mano, primeiro de tudo Eu não vou pagar essa quantia gigante de dinheiro Porque não vou, porque é LEG Só o preço que eles estão a pagar para esta casa é LEG Mano, é full LEG, bro Segundo, eu já não sou tipo, fútil, mano Eu não preciso de 40 casas com 40 quartos E eles convidaram e eu agradeci Mas tipo, eu não estou mesmo nessa fase Mano, já viram a minha casinha, mano Eu adoro a minha casinha, bro Eu gosto de estar aqui, mano É tipo, parece um estúdio Mas ao mesmo tempo parece o meu quarto gigante É tipo, 4 vezes o meu quarto e é incrível Eu tenho um quarto, eu moro num quarto que tem cozinha E que tem sala E que tem um quarto, bro E que tem duas casas de banho E tem uma garagem, bro Eu posso estacionar o meu carro, mano E estou pertinho, mano Está-se bem, bro É bom, mano